Olá, boa tarde. Fica agora com os destaques da Tribuna de Minas nesse domingo. Em uma matéria especial, a tribuna mostra que as mortes por arma de fogo em Juiz de Fora aumentaram em 2022. Até novembro do ano passado, 50 pessoas foram assassinadas a tiros na cidade. O número supera o registrado dos três anos anteriores. Domingo também é dia de novo episódio do podcast Corpo a Corpo. O dia 29 de janeiro marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans e, para refletir sobre o tema, a tribuna convidou Luca Sade, Bruno Coelho, MC Chuchu, Matheus Leri, além da deputada federal Duda Salabert, para contarem sobre as suas vivências e falarem sobre uma realidade ainda pouco discutida, mas que demanda muita luta para ser transformada. No esporte, o projeto Social Life, que oferece distribuição de cestas básicas e remédios, marcações de consultas médicas e auxílio jurídico para mais de 1.600 crianças do bairro Santa Efigênia, busco um espaço físico maior para que assim possa oferecer o serviço completo de existencialismo, com aulas de jiu-jitsu e futebol para a criançada. E também nesse domingo, a tribuna estreia a série especial O Meu Lugar. O objetivo é fazer uma imersão profunda nos bairros de todas as regiões da cidade, em busca de boas histórias sobre esses locais. O bairro Santo Antônio foi escolhido para inaugurar o projeto, que será a mensal. A escolha é emblemática, tendo em vista que a cidade se desenvolveu a partir do Morro da Boiada. Para mais informações sobre esses e outros destaques, acesse o nosso site. Obrigado.